Aqui no baile do Dendê, vou pedir a rapaziada aí que não é do esquema aí pra descer do palco aí Deixar só o amigo, não, não, tranquilo, tranquilidade, só a minha nozada aí, valeu? Pra não ficar aí no palco aí, pra deixar o amigo à vontade E aí de balada, tamo junto moleque Tranquilidade Masterboy, TCP, maior maravilha tá aqui no complexo do Dendê de volta Aí meu mano Fernandinho, esse é o dia hoje mano, meus parabéns Também eu queria parabenizar os amigos demais Masterboy, amigo WL, os amigos de futuro que é TCP Há muitos anos atrás eu pisei aqui no complexo do Dendê Eu deixei essa daqui com o mano mesmo que aprovou Fernandinho falou assim pro Gil mano Aí aí, pera aí de balada, pera aí Aí mano, essa é da antiga, se liga aí Aí mano, eu sei que tu lembra onde você estiver em cima Fernandinho Lembra desse dia que eu estive aqui, foi assim ó Reunião, a ilha toda tremeu Fernandinho e Gil de novo fortaleceu Reuni os cria, deixando o geral ciente Dá um bico pra cada um, só braço que é semente Mas Fernandinho tem um papo pro mano Gil Vamos atravessar agora e deixar mais de cinco zil Os cria que eu vi, firma o bonde do traçante Puta que pariu, Dendê vai tomar o barbante Fudeu o caralho, a bala vai comer É Fernandinho e o que tá no morro do Dendê Fudeu o caralho, a bala vai comer É Fernandinho e o que tá no morro do Dendê Quem é TCP, canta aí Dendê tá tranquilão Esse é o cuspidor Dendê, ô mané Claro que é, porra, é TCP É aniversário do mano Dendê tá tranquilão Tá três, tá três, tá três Dendê tá tranquilão Tá três, tá três, tá três É Masterboy, maravilha, segura Mais uma que o mano aí Os amigos do BSD é mais que tá presente Os cria lá do fubá Aí lascar Tamo joio, mano, aguardando a nossa volta pra casa É TCP Mais uma da antiga que eu deixei, Masterboy Foi essa assim pro cuzão do Noquinha E se ele escutou, ele tá ligado Tá ligado, né mano É TCP, cumpade Mas que emoção Vê só bandido de você na mão Como é tudo, Dendê É só disciplina Terceiro pulo da nossa quadreira Acho que é por isso Que eu vivo cantando Que no Dendê o mano tá traficando Não imaginei Que aquele momento Dendê crescia um grande movimento Tô boladão, revoltadão Vou te pegar, te esquartejar Toquinha Vai tomar a jaca Se anda, invade o Dendê Vai tomar só rajadão Olha o G3 O dao, 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 dao Escurar o seu Apermone O dao, dao, dao Alo, S3, ADCP Da, 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 dao, dao O da, 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 dao Vai tomar no cu, Sassá Vai tomar no cu, Leon É conexão direta, é TCP Bota a cara Tranquilidade Aí, pra finalizar Infelizmente Os amigos que faleceram aí Aí, mó saudade Ó o bando do astronauta Tamo junto Reunia Aí, Masterboy Se liga nessa Amanheceu tranquilo Rolou uma operação Ardei duzentos poletes No complexo do Leão O morro do Dendê Hoje tá tudo dominado Avisa do hot No bloco do Dendê Tinha dois corpos no chão A mídia tá distorçando Tentando acusar o Leão Realidade é pra ser vista Então vamos levar diante Fernandinho é assassino O mano é traficante Que é isso que você entende Que é o que dá pra ver Quando eu sou mapeamento Pra poder lutar por ela Segui o Gaia no espaço Só muda de sala Estrou Aê, aê Os morros fechou, caralho Descemos o olho grande As barreiras Preconceitam A horde do Leão É parte O Nokia no meio Vamos seguir em paz Vamos em busca da conquista Como eu disse O Fernandinho O mano Só a geminista Realidade é pra ser vista Então vamos Canta aí, caralho Que é TCP, canta Canta, caralho É TCP, porra Tamo junto É Fernandinho É Fernandinho É Fernandinho É Fernandinho É Fernandinho É Fernandinho E aí, Pache Tranquilidade, Masterboy Tamo junto, Manaus Segura, IWL Mó satisfação, moleque É TCP Valeu, é Salom Pá, tamo junto Dá uma saudade Daí, ó Pros amigos que faleceu Laranjinha, Natura Pesão e Maikin, caralho Pode ligar aí, Masterboy Tá tranquilo Saudade É terra Tudo, mano Tá ligado, parelho? Tamo junto, moleque bom Tamo junto Valeu, cumpadre Valeu de embalada Representou, moleque A gente é o caô Do bagulho mesmo, mano Tamo juntão Tirou onda É os Estevam Mané É o bonde do LG Mano, o Fernandinho Mano, o Gil Vem puxando o bonde, cumpadre Esse é o pique, mané É o crime Não é o creme, mané Daqui a pouquinho S3 fazendo a festa Pra rapaziada Enquanto isso Vou tocar mais